Duvida grande, vou de Porsche ou de Mustang MC dando o falante, e o Pro 7 no pisante E a fiel, vai ter que dar um valinante Quas amante é sacanagem, mais de mil foi pro abate Teste e ganda, segunda, segunda é farra E elas tá perguntando, com a próxima cachorrada E tá resolvido, final de semana é praia De sexta a domingueira, ressaca atrás de ressaca E elas encosta, e prefere os maloca Então chama as amigas sensual, as perigosas Tá resolvido, final de semana é praia De sexta a domingueira, ressaca atrás de ressaca E elas encosta, e prefere os maloca Então chama as amigas sensual, as perigosas Então chama as amigas sensual, as perigosas Dovida grande, vou de Porsche ou de Mustang MC dando o falante, e o Pro 7 no pisante E a fiel, vai ter que dar um valinante Quas amante é sacanagem, mais de mil foi pro abate Teste e ganda, segunda, segunda é farra E elas tá perguntando, com a próxima cachorrada E tá resolvido, final de semana é praia De sexta a domingueira, ressaca atrás de ressaca E elas encosta, e prefere os maloca Então chama as amigas sensual, as perigosas Então chama as amigas sensual, as perigosas E as amigas sensual, as perigosas sensual, as perigosas